Faziada Liliana chegando no Honor of Kings, além de 10 novos heróis chegando, que foi vazado na prévia da atualização do mês de agosto do Honor of Kings. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo o que vai chegar na atualização, tá? Eu sou o Vitor do canal Angelizando e bora lá pra mais um vídeo. Vídeo! Eu vou tentar explicar pra vocês como que é a jogabilidade deles. Então bora lá sem mais enrolação. Bora! Ó, preba de novo o herói, tá? Ó, a nova heroína Luna, ok? Vai chegar no dia 16, beleza? Antes que vocês fiquem desesperados, dia 16 ela vai chegar. E pra quem não viu como que é a dublagem dela, veja aí como que tá. É, eu já trouxe uma gameplay mostrando pra vocês como que a jogabilidade dela vou deixar no card acima pra vocês. Agora vamos ter a experiência de partida melhorada, tá? Não tem nenhum dublador, então estão introduções melhoradas de pré-seleção de rotas. Vamos ter mudanças na pré-seleção de rotas finalmente, tá? Vai ter que você ajustar ou auto-ajustar a sua composição pra não ter ninguém faltando ali na seleção, pra você não ficar muito tempo procurando partida. E é aqui que começam os vazamentos. Eu não vou pausar tudo não, porque tem um espírito se mostrando direitinho. Mas aqui eu vou continuar falando sobre o pré-seleção de rotas, tá? Se alguém agora pegar, boa mudança. Se agora alguém pegar, é... Exemplo, eu caí jungle, aí eu quis pegar um atirador na jungle, que não dá pra fazer essa função, vai aparecer aqui, ó. Roubar rotas resultará em dedução de pontos. Então finalmente a gente vai ter uma punição já previamente na hora da seleção de rotas. Finalmente, tá? Finalmente chegou. A gente pediu, reclamamos com eles, a gente conseguiu ter essa melhoria no game pra gente. Aí, eles melhoraram o sistema de trocas de partidas e de heróis que podem ajudar ali na troca. Que você pode já trocar com o cara a posição, ok? Agora a gente tem aqui a hora do torneio de Zenit. Beleza? Ó. Vamos ter mudança. Finalmente, acho que vai chegar o... Pai, quem queria? Muita gente me perguntando, quando que vai chegar o torneio de Zenit? Não tem gente suficiente pra jogar o torneio de Zenit? Finalmente a gente teve a volta do torneio de Zenit. E aqui, a gente teve ajustes em heróis, tá? Então a gente tem fortalecido, Ruins Iluminados, Mulan, Wukong, Lotus Letal e Lady Sun. Todos esses heróis foram buffados. Lembrando que isso aqui é uma prévia da atualização, e no dia da atualização, eu vou trazer toda a atualização, mostrando o que mudou nesses heróis. Então, pra você não perder esse conteúdo, me segue aqui, beleza? Ó. E vamos ter heróis nerfados também, tá? Felizmente, minha Lady Sun foi buffada, ó. Heróis... Continuam heróis fortalecidos, o Mestre Erudito e o Wukio, e o nerfado foi Sumbin e Byron. Buffa... É... Coitado do nosso querido Maquinara. Agora que ele lançou o Sumbin a descer, os caras nerfou o Sumbin, nos escutaram, finalmente. Ó, vamos continuar. Vamos continuar. Poucos nerfs, tá? Vamos ter heróis mais fortes aí, fora chegar dos outros. Aí, novas skins, pra quem gosta de skin, novas skins chegando. Essa skin do Wukong, vai chegando no dia 18 do 8. Zero Escarlate. Escarlate de Or. Além disso, temos a skin do Lubu, Mecha Apocalipse, uma bela skin. Essa skin da Mulan, que já está no nosso servidor, estava meio bugada. Muita gente estava tentando adquirí-la no dia 11. Bugou um pouco, enquanto eles prolongaram o evento. Agora, do dia 11 até o dia 18 do 8. Beleza? Aí, muitos eventos e recompensas incríveis, como sempre, né? Eu creio que agora, finalmente, vai chegar, de novo, a volta dos heróis da SNK. Muita gente estava pedindo para os heróis da SNK chegar. Então, primeiramente, vai chegar os heróis da SNK, que são a Nakururu e a Charlotte, grátis. Logicamente, que no dia 16, eu trarei um vídeo mostrando como que vocês vão conseguir, para quem ainda não tem esses heróis de graça. Beleza? Ó, aqui já mostram. Floresta de Ceregeira. Você vai ter que concluir missões para conseguir resgatar essa heroína. Bem interessante, tá? Uma boa oportunidade para quem não conseguiu. Ok? Aqui temos o Jornal do Moinho, para você conseguir coisinhas de graça, ali como arcana de ementes, efeito de retorno, as flores de amizade, entre outras coisas mais. E aqui também temos os sorteios de fichas, para você gastar tickets in-game, para você conseguir descontos ali. E fora todos os outros descontos que a gente tem aí, dentro do game, vamos ter uma aba agora de descontos. Muito boa essa atualização, mas não acabou. Agora vamos lá para o que importa. Ó, estou aqui na página do nosso querido Shadowhawk, na qual postou o print aqui dos heróis. Só mudei minha cana aqui de posição, porque para não ficar torto. Mas enfim, temos o print aqui dos heróis que vazaram, ok? Vamos lá seguir aqui, tentar seguir os heróis que estão vazados. Temos aqui nessa imagem a Liana, o Simaí, o Ximenghi, ok? E esse aqui é o Jiang Ziya, beleza? Que é o magozão. Aqui, na outra parte, tem o Baiqi, o Shengqi, esse daqui, se não me engano, é o Niumu, tá? Ele é o Lumbu, beleza? Temos aqui também o Xiaoholdun e o Liu Bang, ok? Aqui também, a gente tem a Eren, finalmente, e Garou, tá? Duas que já são conhecidas. Necessariamente, essa lista de Liliana, Jiang Ziya, Shenmeng Shi, Shimai, Zhangji, Baiqi, Liu Bang, Niumu, Xiaoholdun, Garou, e Eren, vão chegar, respectivamente, na próxima atualização, do nosso servidor? Não, galera. Esses heróis, não vão chegar, na atualização, do dia 16 do 8. Acho assim, seria uma grata, uma maravilhosa surpresa, se chegasse na atualização, do dia 16 do 8, com todos esses heróis, já inclusos, em game. Não foi, a primeira vez, e nem vai ser, a primeira vez, que eles mostram, heróis, do servidor, chinês, já introduzidos, em vídeo atualizações. Isso é mais, para gerar um hype, dentro da comunidade. A única coisa, que é muito, grandiosa aqui, que é, extremamente, grandiosa, é o fato, da Liliana, estar aqui. Eu vejo, muita gente, postando no Facebook, falando dos heróis, mas o que é sensacional, para a galera, que veio do Arena of Valor, é ter a Liliana aqui. Porque, mesmo que ela não chegue, no dia 16, isso mostra, que a TenCity, fez aquilo, que eu estou falando, há tempos. Então, mais um acerto aí, tá? O que que a Arena of Valor, vai se tornar? Já foi, pegado, toda a equipe de desenvolvimento, da Arena of Valor, foi dispensada, agora, a Arena of Valor, está na mão, da equipe de desenvolvimento, do Arena of, do Honor of Kings. Então, o que que eu já falei, já tem um tempo. Eles vão pegar, as coisas exclusivas, do Arena of Valor, e colocar aqui, no Honor of Kings, e está acontecendo. Já aconteceu com a Layin, e agora, vai acontecer. A Liliana, vai chegar, para o Honor of Kings. E, se a Liliana, chegar, primeiramente, para o nosso servidor, seria uma coisa, sensacional, porque seria, a primeira heroína, exclusiva, do servidor brasileiro, do Honor of Kings. E, essa é a primeira vez, que iria chegar, uma heroína, do nosso servidor, para o servidor da China. Ia ser, muito legal, de ver isso, tá? Mas, sei que todo mundo, fica animado, mas, ó, o Simai, já apareceu, em cinematics do game, Shenmang X, já apareceu também, em imagens, em game, até mesmo. O próprio Sangiti, já apareceu, no modo história do Byron. O Uressinium, que é o Lumbu, estava no servidor teste. O Byte, já apareceu, em outras imagens, de, é, vídeos de trailers. O próprio Xiel, Holdum, ok? A Eren, também, já apareceu, Agaro, já apareceu, e, isso, não significou, que eles iriam chegar, respectivamente, na próxima atualização. Isso mostra, que são heróis, que estão em desenvolvimento. E, isso já era sabido, já era sabido, que o Xiel, Holdum, estava em desenvolvimento, porque já vazou, já apareceu ele, em, dentro do game, em arquivos do jogo, e nessas outras coisas, que eu já falei, já trouxe vídeo deles, assim como, o Byte, assim como, o Sangiti, também, o Shen Mengishi, também, o Simai, já foram heróis, que já são comentados, por nós. Mas aqui, que eu quero aflizar com você, mais uma vez, a grande surpresa, é o fato, da Liana, estar aqui, neste print, porque mostra, que a Tencent, vai pegar as coisas, do Arena of Valor, coisas exclusivas, como os heróis exclusivos, e trazer pra gente. Ter a Liliana, no game, seria algo sensacional. é a Maruina, que tem dois tipos, de transformações, a forma humana, a forma raposa, ela mistura de, de Oxã, com garra de tigre, e, podemos colocar, um pouco de, é, da, da, da Kial, sabe, ela é uma Maruina, bem interessante, então, seria bem legal. Então, pensar, esse é fato, a Liliana vai chegar pra gente, ponto, eles não iam colocar essa imagem, ok? Então, a gente pode contar, com o Veres, Astrid, Kaffney, entre outros heróis, que eu já fiz, alguns vídeos, comentando sobre, heróis exclusivos, da Alien of Valor, que podem vir pro, One of Kings, e todo mundo, falar uma notícia loucura. Olha aí, tá no card, acima pra vocês, aplique esses vídeos, então, é alegria saber, que esses heróis, vão chegar na Season 3, do One of Kings, todos os heróis, que estão aqui nessa lista, vão ser os heróis, que vão chegar, na Season 3, do One of Kings, temos data? Não temos. Vão chegar, na próxima atualização, eu aqui, minha opinião, eu, não creio, que vai chegar, na próxima atualização, creio, que vai demorar, um pouco mais, pra chegar, mas, já fico muito feliz, de saber, quem serão, os próximos heróis, que vão chegar, aqui pra gente, são bons heróis, heróis, que a galera, tava pedindo, e heróis, novos, grande alegria, por saber, que esses heróis, estão chegando, mais alegria, ainda, por saber, que a minha teoria, do Arena Fola, se juntar, com o One of Kings, está acontecendo, eu nunca estive, tão lúcido, tá? Então, vamos que vamos, porque, mais informações, eu vou trazer aqui, pra vocês. No mais, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, eu avisei, tá? Eu avisei, que isso acontecia. Então, se você quer saber, mais informações, sobre o mundo de One of Kings, não se esqueça, de deixar seu like, se inscrever no canal, obrigado por ter visto esse vídeo até aqui, valeu, falou, e eu fui, tchau!